Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. E o nosso tema de hoje é... Vá com calma! Gente! A pressa é inimiga da perfeição. Vamos conversar? Pois é, gente. Vocês viram que eu fiz... Acho que essa semana eu não fiz vídeo, né? Eu acho que eu não fiz vídeo essa semana. Gente, deixa eu contar pra vocês. Ai, gente, eu fiz uma coisa que não se deve fazer. Se eu parasse pra pensar... Fizesse as coisas com calma... Né? Respirasse... Como eu ensino vocês a fazerem... Pensasse... Colocasse o raciocínio à frente da ação que eu ia cometer... As coisas não teriam dado tão errado. Do que que eu tô falando? Vocês tão vendo que tá tudo... Catinguento aqui atrás de mim, né? A cortina caiu... Deixa eu te contar, gente. Eu inventei... Eu inventei que eu queria fazer um outro negócio. Eu sou uma pessoa que eu adoro... Adoro, gente. Mexer com decoração. Adoro... Qualquer dia eu mostro a minha sala pra vocês. É... Eu adoro mexer com decoração... Fazer as coisas, sabe, gente? Eu gosto. E aí eu achei que tava meio apagadinho... Sei lá, né? Já falei pra vocês que se eu fosse um objeto seria uma árvore de Natal, né? Deu pra reparar, né, gente? Então... O que que eu fiz, gente? Eu comprei umas luzinhas... Sabe? Uma cachoeira de luzinha assim... Sabe? Aquelas luzinhas que parece que tá caindo... Aguinha assim... A cachoeira... Gente... Falei... Vou colocar... Vou colocar... Vou ficar atrás... Né? E aí vai ficar... Aquela coisa bonita... Gente... Vai ficar muito bonito... Muito bonito mesmo. Pois é, gente... O certo era eu ter pego uma escada, né? Só que a escada tá na garagem... E é pesada. Aí eu pensei... Ah, não vou não... Eu vou subir no banquinho... Meu Deus... É... Nesse banquinho que eu tô sentada, gente... Eu subi no banquinho... Adivinha o que aconteceu? Pois é, gente... O banquinho... O banquinho me derrubou... Mas derrubou de qualquer jeito? Não, gente... Me derrubou... Ó... Eu caí daqui... Daqui eu fui pra mesa... Que que é mesa... Eu rolei em cima da mesa... Eu bati a cabeça na parede... Tá? E aqui tem um espelho, gente... Aqui atrás de vocês... É... Gente... Eu caí de cabeça... Eu não sei como... Que eu consegui cair daquela forma... Gente... Era pra mim ter sofrido um acidente muito feio... Muito feio mesmo... De atingir... Não andar mais... Da maneira que eu caí... Mas enfim... Gente... Eu bati... A minha... A minha bacia que fala, né... Aqui do ladinho aqui... E... Olha, gente... Faz uma semana... Mas tá doendo muito ainda... Sabe? Eu tomei bastante antibiótico... Tomei injeção... Fiquei malzona, gente... Cheguei no hospital... De cadeira de roda... Ai, gente... Meu marido tirou um monte de foto de mim... Sabe? E tirou no sal da minha cara... E a minha filha falava assim... Hoje eu aprendi... Que eu não devo mais subir na cadeira... Gente do céu... Porque como eu... Tiro muito sarro da cara deles... Né? Pra gente aprender a lidar com os problemas... De uma forma mais positiva... Eles fazem as mesmas coisas comigo, né? Ai, gente... Então... Não sobe na cadeira não... Tá? Pega a escada... Quando vocês forem fazer alguma coisa... Porque eu podia até ter morrido, gente... Eu caí... Foi muito feio mesmo... Muito feio... É que o chão aqui da minha casa... Ele não é igual do Brasil... Que é piso, né? Você bate... Que cai as coisas... Que já quebra, né? Aqui não... Se eu derrubar um copo no chão... Não vai quebrar... Porque é uma madeira... E é meio... Não é duro, entendeu? Ela é meio fofa assim... É gostoso... Então... Quando você... Derruba... Não quebra... É muito difícil quebrar um copo... Alguma coisa... Quando cai no chão... Entendeu? Então, gente... Por que que eu tô falando isso? Primeiro... Porque eu queria contar pra vocês... Essa proeza que eu fiz, né? Ai, ai, ai... Né, gente? Falo tanto de autoconhecimento... De vez em quando eu esqueço de usar, né? Fazer o quê? Sou ser humano, não é verdade? Pois é, gente... Então... Quantas vezes a gente... Tá tão afobado... Com tanta pressa... Com tanta... Vontade de fazer, né? Uma coisa... E... De ver o resultado logo... E a gente... Não pensa, né? Nas... Nas consequências... Né? Que pode nos causar... É... Essa semana... Eu... Tava conversando com uma amiga... E ela me disse o seguinte... Kelly... É... Você acha que esse... Esse nome... Rainha... Rainha Kelly... Não é uma coisa muito assim... Prepotente da tua parte? Você não acha que pode afastar pessoas? Né? Por que que você não cria um outro canal... Com outro nome e tal... Né? Pra as pessoas... Se sentirem, né? Acolhidas por você... E tal... Na hora, gente... Eu pensei assim... Nossa... Será que eu fui muito... Né? Assim... Pra pôr... Rainha... Será que eu tô sendo uma narcisista... Me chamando de rainha... E tal, né? E eu confesso... Que eu cheguei até a pensar... Em mudar... O nome do canal... É... Eu cogitei... Mas aí, gente... Eu parei... E fui orar... E começou a vir tudo... Um monte de coisa na minha cabeça... Sabe? De coisas que eu tinha passado... De coisas que me falaram... Né? De coisas assim... Horríveis que eu já passei na minha vida... De como pessoas me trataram... Mal... Do quanto... Jogaram em cima de mim... Que eu era uma pessoa... Sem valor... Né? Então... Eu sei... De onde eu saí... Quem me tirou de lá? Eu... Não foi ninguém que me tirou de lá... E muitas vezes você... Passou um... No profundo... Lá no fundão do poço... Né? E você conseguiu... Sair de lá... E aí... De repente... Você tem que... Ficar meio com cuidado... Pra não parecer arrogante... Porque afinal... O que as pessoas vão pensar de você? Hã? Eu tenho que manter uma imagem boa... Eu tenho que ser boazinha... E aí... Como diz a minha amiga... A Niki... Furlaneto... Ela diz o seguinte... Nunca diminua... A tua luz... Pra que do teu coleguinha brilhe... É uma frase poderosa... E que eu levo muito a sério... Desde a primeira vez que eu escutei... Porque é isso, gente... Só a gente sabe... Da onde a gente saiu... O que a gente passou... O que a gente viveu... Pra chegar... E dizer... Eu sou a rainha Kelly... Eu sou fulana de tal... Só você sabe como você... Você que estudou tanto... Né? Que deixou de ir em festa... Deixou um monte de coisa... Se empenhou... Estudou... Pra o quê? Pra... Por exemplo... Se você virou um doutor... Né? E aí chega uma pessoa... E fala de qualquer jeito com você... E aí a outra pessoa fala... Não... Você tem que chamá-la de doutor... E a pessoa fala... Não quero chamá-la de doutor... Não se menospreze... Não se diminua... Não pegue essas palavras... E leve pro teu coração... E pense... Ai... Verdade... A culpa é minha... Ai... A pessoa fez isso... Meu filho tá fazendo isso... Por culpa minha... Não, gente... Nós... Mães... A gente dá o melhor da gente... Mas... Às vezes o melhor não é o melhor pra pessoa... Porque somos seres humanos individuais... Espíritos... Totalmente diferentes um do outro... Né? Então... Eu venho te chamar a refletir... Se alguém disser pra você... Que você não é bom em determinada coisa... Ou que você tá querendo ser demais... Ou que você... Ah... Você não é tudo isso... E você fica... Chateado... Fica magoado... Claro que fica, né gente... Claro que fica... Mas... Entenda... Você... Tem que sempre... Em primeiro lugar... Resgatar a tua história... Resgatar... Trazer a tua memória... A tua história... O que você viveu... Pra chegar... Aonde você está agora... Você acha que é... Correto você se diminuir... Você acha que é correto... As pessoas falarem de qualquer jeito com você... Você já aguentou muito humilhação... Você acha que é correto você continuar... A escolha é tua... Resgate a você mesmo... Resgate a você mesmo... Sabe... Sabe... Porque... Nós... Somos dependentes... De nós... Não dos outros... Ninguém tem a capacidade de te fazer feliz... Não existe... Não existe... Não tem como... Entende... Muitas vezes a gente... Esteve com alguém... E se sentiu... Ai meu Deus... Aquela pessoa... Não posso viver sem aquela pessoa... Não... Aquela pessoa só despertou alguma coisa em você que... Mas é você... Não é pessoa... Então... Eu descobri... Nesta história toda... Que... Eu não preciso mudar... Nada... Porque eu sei... O porquê... Eu me trato assim... O que eu vivi... Eu... Eu sofri humilhações que vocês não fazem ideia... Vocês não fazem ideia... Eu sei o que é ser humilhado... Eu sei o que é ser pisado... Mas... Hoje... Não... Hoje não... Hoje eu não permito... Hoje eu... Sou dona de mim... Hoje eu... Cuido de mim... E eu te chamo... A refletir... Sobre você... Quem tem cuidado de você? Você tem feito as coisas com calma... Com carinho... E respeito a você? Hã? Porque se eu tivesse feito isso... Eu não teria me arrebentado toda... Fiquei toda torta... Gente... Não conseguia subir a escada... Você acredita? Subia no colo... Meu marido... Na escada... Gente... É... Gente... Foi uma dor horrorosa... Misericórdia... Eu não desejo isso para ninguém... Então... Gente... Diminua... A tua... A tua luz... Né... Para que o outro se sinta confortável... Para que... O outro possa entrar no teu nível... No teu mundo... Né... Ai... Eu estou... Ai... Eu estou aqui... Então agora eu vou me diminuir... Porque... Eu quero que as pessoas me sintam... Se sintam à vontade de eu me ver diminuído... Não... Isso é um desrespeito com você... Tá... Pega a tua essência assim ó... Com força... E vai para frente... Não vou mudar o nome do canal não... Vai ser Rainha Kelly... Uhum... Vai... Estou ganhando dinheiro com isso mesmo... Outra coisa... Estou aqui querendo ajudar as pessoas... E quero que você entenda o seguinte... Você também é rainha... Hum... Eu fiz de propósito... Esse nome gente... Hum... E também foi uma sugestão... Hum... Hum... Tá bom? Então meus... Meus amores... Deixa eu falar uma coisa para vocês... É... Não deixe que ninguém te diminua... Pense antes de fazer qualquer coisa... Para você não se machucar... Tá... Não tente pelo lado mais rápido... Pelo lado mais simples... Né... E... Reflita sobre isto... Reflita pelo... O fato de você... De repente... Querer mudar uma atitude sua... Para agradar... Para ficar confortável para outra pessoa... Tá... E calma... 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 Tranquila... Para não fazer besteira... Como eu fiz... Tá gente... Eu agradeço muito a Deus... Por estar aqui inteirinha... Né... Estou muito inteira não... Mas estou mais ou menos... Tá... Fiquem todos com Deus... Se inscreva... Neste canal... Tá bom... Fiquem todos com Deus... Um beijo bem gostoso... Lá adentrando o teu coração... E até... O próximo vídeo... Tchau...